Uma adolescente de 13 anos foi morta com um tiro na cabeça pela própria irmã, uma jovem de 16 anos. O caso aconteceu ontem na zona sul da capital. Segundo a polícia, o tiro teria sido acidental. A adolescente foi velada nessa igreja próxima à casa da família. Vizinhos e amigos foram ao local para se despedir da jovem. O crime foi na noite desta quinta-feira na rua Carlos Dias, no bairro do Crespo. De acordo com a polícia, as adolescentes estavam aqui nesta casa ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de um homem apenas conhecido como Neguinho. Ele teria pedido para a irmã mais velha de 16 anos guardar uma arma. No momento em que ela pegou esta arma, acabou acidentalmente disparando contra a cabeça da irmã mais nova. Segundo moradores do local, no momento do crime, o pai das jovens estava em casa e a mãe trabalhando. A gente tem o nome de um suposto identificante que teria entregado essa arma para ela. A gente vai apurar a identificação dele ainda, confirmando. A gente vai aplicar aqui as medidas necessárias e comunicando sempre à delegacia da área e verificar se essa versão que ela apresentou ontem é a versão real. A adolescente que disparou foi liberada para acompanhar o velório da irmã com a família. Mas retornará à delegacia especializada em atos infracionais para prestar mais depoimentos. Caso triste, né? Dois homens e uma mulher foram executados a tiros na noite de ontem no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. As vítimas estavam com as mãos e pés amarrados. Passava das 10 da noite desta quinta-feira quando o crime foi registrado na Rua dos Giraçóis, no Conjunto Tiradentes, Zona Leste da capital. Dois homens e uma mulher foram encontrados amordaçados e com as mãos e pés amarrados. Segundo a polícia, as vítimas foram trazidas em um carro até o local. Em seguida, foram retiradas de dentro do veículo e jogadas à beira da mata, onde foram executadas a tiros. A maioria dos disparos foi na cabeça e nas costas. Oito estojos de pistolas e um projétil foram encontrados no local. A gente estava fazendo nosso patrulhamento de rotina no bairro, quando a gente recebeu a ligação, via linha direta, de que tinha populares tinham escutado o disparo de arco de fogo. E quando a gente deslocou até o local, a gente verificou que tinha esses três portos. Para a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam reconhecimento de familiares. A polícia investiga o caso. Dois homens foram mortos na noite de ontem em um tiroteio no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia militar, as vítimas conversavam com outra pessoa em uma calçada, quando os atiradores, encapuzados, desceram de um veículo e começaram a efetuar os disparos. As duas vítimas ainda foram levadas para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas morreram. A polícia investiga o caso. E olha, apesar de todos esses crimes, o ex-prefeito de Nova York disse que a criminalidade no Estado diminuiu 22%. Foi hoje, durante a apresentação do relatório dos três meses de trabalho do programa Guardian, que custou 5 milhões de reais aos cofres públicos. A reunião de entrega do relatório aconteceu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle, que fica ali no Aleixo, zona sul de Manaus. Além dos representantes da Segurança Pública do Amazonas, participaram também Rudolf Giuliani, ex-prefeito de Nova York e dono da empresa que prestou a consultoria, e a equipe de transição do novo governo. De forma que hoje estamos finalizando o trabalho. A equipe de transição, sob o comando general, está recebendo todos os dados, tudo que foi feito, que foi publicado em diário oficial, previsão em orçamento e as equipes que foram constituídas. O relatório também foi entregue para a equipe de transição do novo governo, que agora vai avaliar se continua ou não com a consultoria. Bem, qualquer medida que venha a melhorar a segurança pública no estado do Amazonas, ela é muito bem-vinda. Resta saber se nós temos recursos para sustentar um projeto como esse aí. No próximo bloco, Roberto Cabrini palestra em Manaus sobre jornalismo investigativo. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho